Samba Samba, samba De janeiro Samba, de janeiro Samba, samba De janeiro Em cima, sempre assim, embaixo, 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 sempre assim, em cima, em cima, em cima, em cima, sempre assim, embaixo, 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 embaixo Samba! Dijon aí! Samba! Dijon aí! Samba! Dijon aí! Samba! 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 Dijon aí! Samba! 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 Dijon aí! Samba! Dijon aí! Sempre assim, em cima, em cima, em cima Sempre assim, embaixo, 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 embaixo Sempre assim, em cima, em cima, em cima, em cima Sempre assim, embaixo, 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 embaixo Samba! 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 Tchau! Tchau! Tchau!